O estado do Rio de Janeiro tem enorme potencial para desenvolver a chamada economia do mar. Fazem parte dessa economia todas as atividades ligadas ao oceano, que vão desde o pescado até a exploração offshore de óleo e gás, passando pelo turismo e pelo transporte aquaviário. A afirmação é do vice-almirante Edésio Teixeira Lima, presidente da Engeprom, a empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa, que faz a gestão dos projetos navais do país. Teixeira Lima participou de uma audiência pública conjunta da Comissão Especial de Indústria Naval e da Comissão de Ciência e Tecnologia, e apresentou o projeto do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro. Segundo o militar, o estado tem uma vocação natural para as atividades marítimas, além da presença de universidades e institutos que formam profissionais e produzem pesquisas na área. O Brasil não pode deixar de priorizar o mar como instrumento de seu desenvolvimento. E nesse contexto, o estado do Rio de Janeiro tem uma posição muito pródiga nessa iniciativa. Eu não estaria exagerando se eu dissesse que não existe nenhum outro lugar no mundo que tem tantas condições e que desenvolve, ou desenvolve, ou tem potencial de desenvolver essas atividades econômicas que têm o mar como o seu foco. Então, o Rio de Janeiro tem tudo para se transformar em um dos principais pontos mundiais de desenvolvimento da economia do mar e da utilização desse potencial. Dados apresentados pelo vice-almirante mostram que o Rio tem a maior rede de portos do Brasil, além de 20 estaleiros, o que representa a metade dos estabelecimentos desse tipo em todo o Brasil. Segundo o militar, é preciso integração das políticas públicas regionais e a criação no governo do Rio de uma autoridade para o desenvolvimento da economia do mar. Também participaram da audiência representantes de universidades e de cursos técnicos do Rio. Para a presidente da Comissão Especial da Indústria Naval, deputada Célia Jordão, o fortalecimento desse polo de tecnologia naval abre perspectivas de crescimento econômico para o Estado. Dentre tantas atividades apresentadas, a construção naval tem o seu relevante papel nessa economia, assim como outros segmentos. Mas um dos fatores mais importantes para que essa economia do mar alavanque no nosso Estado é necessária a participação dos poderes públicos.